Poseidon, que interditou 17 fábricas de águas adicionadas de sais. Além das denúncias de sonegação fiscal, as indústrias apresentavam várias falhas, entre elas a falta de higiene na manipulação do material. A coletiva para a imprensa aconteceu na Procuradoria-Geral de Justiça. Nela foram apresentados os resultados da Operação Poseidon, uma referência ao Deus das Águas, da mitologia grega. Uma investigação que teve início com denúncias feitas à Receita do Estado. As indústrias que fabricam água adicionada de sais estavam vendendo essas águas no mercado com baixo custo e sem pagar tributos. E aí provocando uma concorrência predatória com quem realmente está pagando tributo e funcionando regularmente. A operação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. De acordo com o Ministério Público da Paraíba e Anvisa, A ação foi pioneira no Brasil e faz parte do Programa de Prevenção a Acidentes de Consumo e deve servir de modelo para outros estados. O mais importante é que nós, com essa ação, protegemos a vida, saúde e segurança de 11% dos municípios e equivale a 1 milhão e 500 mil pessoas protegidas pela não circulação de água com risco à saúde pública. Entre as empresas fiscalizadas, apenas 4 estavam regularizadas e atenderam as normas para funcionamento. Outras, no entanto, apresentaram irregularidades que colocavam em risco a saúde e a segurança de trabalhadores e do consumidor. O que mais chamou a atenção da Anvisa foi em relação à questão de higiene no tratamento com a água. Por exemplo, a água onde ficaria no reservatório teria que ser higienizada, tinha que ter laudos de constatação que aquela água era própria para o consumo que continha os sais que realmente eles estavam colocando. Então, o que chamou mais a atenção foi que a água final, envasada, não tinha um pingo de segurança e qualidade para ser consumida. As investigações devem continuar, já que foram identificadas pelo menos 50 empresas que trabalham neste setor aqui na Paraíba. Das 24 empresas que foram fiscalizadas, 17 foram interditadas porque ofereciam risco à saúde da população, com a possibilidade de aumento da hipertensão e até mesmo a contaminação por hepatite. Casulona Alverga, um ano e quatro meses depois do... ... ...